No sábado à noite, uma colisão lateral entre uma moto Honda Fan 6G150 e uma BMW X1. O acidente foi no cruzamento das ruas Iguaçu e Rua Tocantins. Com o impacto da batida, o motociclista acabou sendo arremessado ao parabrisa do veículo. Os profissionais do SAMU foram acionados para atender a ocorrência. Após os primeiros socorros, o homem que conduzia a moto foi encaminhado ao hospital. A polícia militar esteve no local e prestou auxílio na ocorrência.